Meu nome é Sou Josh Nichols Pickpacker Eu... Eu devia estar fazendo SEXU ANAL Eu to fazendo o meu dever de casa Mas isso aqui é mais legal Puxa que sede, sede, que sede Que sede Sede Meu pai Eu moro aqui com a minha mãe e a irmã mega Eu tenho uma grande família Mesmo sendo só eu Só eu Só eu Pickpacker Eu... Eu adoro aquele cara Adoro o cara Pickpacker Eu... A minha mãe tá Mãe tá dando um cara Bom, meu pai tá namorando Pickpacker Eu... É muito legal Ele é legal Mas tem um filho que é da minha escola Ela tem um filho que é da minha escola Pickpacker Não que eu tenha nada contra Pickpacker Eu não conheço o Drake muito bem Mas ele parece ser Parece ser Parece ser Pickpacker Eu... É... Legal Estranho Pickpacker Eu... O que que foi? Eu ouvi o grito Eu ouvi o grito Tá tudo bem filho Não tem nenhum Pickpacker Eu... Josh... O que que... Você tá fazendo aqui? Pickpacker Eu sou O que que é Pickpacker Eu... Conta aí Calma... A Drake chama Pickpacker Eu... Mega Já acabaram Sexo anal Crianças É que o Pickpacker Eu... Já estamos juntos Há um bom tempo E temos novidades Vão me dar uma bike nova Não Nós vamos casar É... Nós vamos ser Uma grande família feliz Peraí Peraí Então Em Pickpacker Ele vai ser Meu... Meu... Meu padrasto E você Você vai ser Pickpacker Eu... 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 O Josh Está lá embaixo É mesmo Eu fiz uma musiquinha Pra ele Se chama Eu não vou dividir O meu quarto Com o Josh Mas eu quero Que nos dê essa chance Mas mãe Ele é um bocó Ele é um Zé Mané Fala Drake Ele chegou Aí Eu trouxe a você Eu trouxe do vermelho Eu sei que tem gente Que gosta do preto Mas eu achei Mãe Faz Sexo Anal Isso comigo Devia ter trazido Do preto Né? Que vacio O que é isso? Obrigado.